A galera está assim, não, Osiris não. Não, Osiris não. Morgan e Fafnir. A Miss 50 não está dando conta, não. Não está dando conta, não. Havana. Sim, esse é o combo clássico, Morgan e Robins. E geralmente as pessoas vão correr o Terra com ele também. E isso é o que você reuniu as famílias. Feliz aniversário. Gente, por que vocês estão falando que é meu aniversário hoje? Na moral, mano, o que vocês tomaram? Encontrei Lucas Marques e Daniel Mullen no restaurante na rua da minha casa. Descobri que eles moram, tipo, em duas quadras da minha casa. Eu limpo, seu rico. Está namorando com quem? Lucas Marques? Vou ir no restaurante fazer o que, Olinhos? Quero seu corpo, pode pegar aqui isso. Aí eu vou de 750. É, talvez sim, viu, Agostinho? É, talvez sim, viu, Agostinho? Não parece que a United está muito preocupada com o Osiris. Eu acho que o Obey está muito confortável com isso. E eu acho que eles pensam que é uma boa escolha. E isso também encaixa o seu lugar. Agora vai ter dois Osiris, já que a Morgan apareceu. Que bizarro, cara. O Obey vai de Osiris de novo. Salve, Edson, beleza? Foi o Felipe Nascimento. Felipe Nascimento, muito obrigado pelo seu donate, cara. Eu vou trocar de placa de vídeo em breve. E vai ser com a ajuda do pessoal que tem doado no canal. Quem tem ajudado com os loots. Quem tem ajudado com o Gawk Box. E quem tem assistido as live streams. Você é só um foda. Estava almoçando, era casamento da minha tia. E os caras apareceram. Foi numa churrascaria. Aí você foi lá pedir autógrafo, né, seu safado? Ah, seu safadinho, Obey. Ah, Obey. Felipe Nascimento, novamente. Muito obrigado. Já teve três códigos. A gente está esperando o quarto código. Que deve começar daqui a pouco. Obrigado pessoal que deu like no YouTube. Obrigado pessoal que está acompanhando na Twitch. Nós quebramos vários recordes durante esse campeonato mundial. E amanhã é a final. E amanhã nós estaremos aqui de novo, arregaçando tudo. Semana que vem tem live stream, jogando Smite. Vai ter sorteio. Vai ter amistoso. Vai ter um monte de coisa semana que vem. Então vamos que vamos. Vai ter vídeo novo no canal. Cerberus, Build, várias informações. O Smite vai arregaçar em 2018. Nós vamos arrombar esse cenário do esportes brasileiro com o Smite. Porque o Smite merece um espaço muito maior, né. Não é à toa que o jogo é um jogo 3D bonito. Fica aí jogando League of Legends, cara. Cadê a galera do Smite representando? Quais as novidades na próxima season? Novo mapa da conquista. Temos nerfs, buffs, balanceamentos, várias coisas maravilhosas. E o seu site? Eu não tenho dinheiro para manter. Isis? Talvez um Pesiasis? Esses códigos são para todos ou para uma pessoa só? Para todos. Eu vou arrombar tudo, cara. Nós vamos arrombar tudo, b-boy. Amanhã começa 12 horas de novo? Não. Eu vou olhar o horário para vocês antes da live stream acabar e já falo, beleza? Que feliz aniversário. Os caras não param de dar feliz aniversário, vai. Todo dia é aniversário. Osiris amaldiçoado. Osiris amaldiçoado. Foi o Huckle que criou o feliz aniversário. E aí, Mayu? Só por ter sido feito na Unreal Engine. Seria legal se a Rareza atualizasse ele para um Unreal 4, não seria? Eu acho que seria legal. Não sei se tem como você portar o jogo da 3 para a 4 e depois retrabalhar algumas questões ali. Mas seria bem legal ele ser portado para o Unreal 4. Royal Faces é um MOBA? Não. Ele é um jogo de estratégia tipo o Clash Royale. A pena, novamente, aparecendo aí. Quanto ganha um profissional de smite? Não sei, cara. Ele ganha um salário para jogar na equipe e ele também ganha a premiação. Seria não, senão o RPG não roda. Não, mas tem como otimizar o jogo na Unreal 4. Você que repassou, Gusta, sabe o que acontece com crianças que fazem isso, né? Severus vai ser semana que vem? Sim. Onde eu consigo os códigos que eles já deram? Os códigos não funcionam mais. Você vai ter que esperar um código novo aparecer aí. A final vai ser às 18 horas. Eu vi no Facebook. Então amanhã às 17 horas a gente já vai estar aqui fazendo aquecimento. Já se preparando para aquela final maravilhosa. Feliz aniversário. É o cacete. Não é meu aniversário hoje não, seus palhaços. Diarreia para todo mundo também. Já era a Motsuay. Não, na minha opinião, para o tipo de trato que a Motsuay está jogando. Eu gostaria de ver um pouco mais de AOE porque eles não tem muita coisa agora. Então um xing-chen, talvez? Aqui você vai, Kelly. Você vai ter que ver. Mas sim, eu quero ver o que você vai lidar com essa diarreia aí com a Motsuay. Esse cara não para de dar feliz aniversário. Que merda, cara. Vou embora, hein. 1.5-7400 mais GTX 1.60 6GB dura mais de 2 anos? Cara, é a minha configuração. Eu só tenho uma 1.50 na verdade. Vai durar mais de 2 anos sim, mentalmente. Eu quero pegar uma 1.60 de 6GB. Temos Vulcano de um lado, Erland Shen do outro. Finalmente algo quase novo, né? Tivemos Vulcano no primeiro dia. Xin-chan. Parabéns, Sirius. Obrigado, gente. Bateu o recorde, Sirius. Teve os espectadores se somaram do YouTube. É, se somar do YouTube nós batemos mesmo. Porque nós somos batedores. E a galera aí ajudou a bater. Todo mundo bateu junto. Então foi muito legal mesmo, entendeu? Tudo bem, todos. Fiquem prontos para o jogo número 3 das semifinals. Para o E-United vs Obey Alliance. Muito obrigado, Destin. Eita, Felipe Nascimento. Obrigado pelo donate. Amanhã, 1 kill, 1 real a cada kill da Rival. Amanhã, tomar a Catecim Rival eu faço 800 kills amanhã, né? Ah, e aí Andrei? Não joga Warface? Não, não joga Warface. Nós regaçamos tudo, cara. Batemos todos hoje. Todos os recordes. E aí, pãozinho com franguinho, beleza? Te notei, agora você vai ter que me dar 50, então. Estou fazendo 67 anos, não. O que é isso? E ele vai estar contra o Jin Ted, o que significa que ele deveria, em teoria... Os assassinos estão saindo? É, tem pouco assassino. Estão substituindo por guerreiro. Estão substituindo por Osiris, praticamente, né? Ah, tem pouco assassino, mas a gente vai resolver isso nos próximos pets, tá? Buff na Bastel. Os gatos dela agora têm 5 mil de HP. Thunders agora consegue executar 5 adversários no mapa com a sua ultimate sem cair em cima deles. E aí, Rier? Vou virar patrocinador, eu acho. Eita! Qual o seu primeiro vídeo no YouTube? É um vídeo de Cadillacs e dinossauros gravado com o celular. Ah, mentira, será bonzinho. Já temos 7 horas de live. Não vai ter festa, galera, não é meu aniversário, para com isso. Se isso acontecer, minha placa está mais perto. Qual foi o seu recorde de fios de cabelo? Todos. Já está rolando uma treta aqui na Dual Lane. Será que vai ser puxado aquele Fakny? Saiu o código. Será? Nada de códigos por enquanto, galera. Então a gente vai ter uma sola ali de Xinjiang com Erlan Chen. Erlan Chen sem pedir a gente sapira metendo por... Olha o piscar. Foi estunado ali a Muzenkabe. Atena para cima do Hattman. Muito dano. Está tomando bastante dano também o Fafni. Vai ter que dar uma recuada ali. A gente vai ter na sola um Xinjiang contra um Erlan Chen. A jungle vai ser um Osiris e um Havana. Mid, Morgan e Vulcano. Fafni e Atena. Muzenkabe e Hattman. Essas são as... Composições. Você perdeu os fios com quantos anos? 75. O que você tem a dizer sobre os Hattmans? Ah, o personagem realmente funciona, né? Tirando essa ultimate dele que é uma bosta de usar na jungle, mas é um personagem que funciona. Meu Deus, deletado. Enfiaram o ferrão no Fafni. Taunt combo de ferrão ali. Primeiro kill vai para a United. Sumiu o Fafni. Qual microfone que você usa? Eu uso um Samson Meteor Mic. Semana que vem não acabou de sair, aparentemente. Só acaba quando chegar a Season 5. Você pode ser treinador do meu time. Nós estamos meio assim, sabe? Não conseguimos jogar direito. Vai mandar mensagem no meu Facebook. A gente vai dar uma olhada. Sobre que você ganhou um cabelo novo para a gente. Mais um agora para cima do Hattman. Será que vai pegar o kill Athena? Não pegou o kill Athena. Não entendi porque a Athena deixou. Vem um ultimate agora. Vai cair em cima do Havana ali. Está para cima do Osiris. Está no meio de três Osiris. Está tomando bastante dano. Vem a ult do Vulcano. Shik-chan saiu girando. Não pegou ninguém. Pegou Minions. E novamente mais uma rotação muito bem feita da equipe da United. Vai encontrar aqui o Osiris com o Erland Chain. Tomando bastante dano. Vem um taunt. Tem que usar a ultimate de Osiris para sair. Muito bem no jogo a um United. Olha o Fafnir está sozinho. Vai para cima dele a Athena. Será? Não. Vai participar do Campeonato de Paladins Amador? Não. Eu quero participar de Flash Royale. Eu faço live stream com o Open Broadcaster. Quero ver as suas builds na Season 5. Cara, Season 5 eu vou ter que fazer muita build. São mais de 90 personagens. E eu já vou falando para vocês, hein. Vão se acostumando. Season 5. Todos os personagens. Todos. Todos os personagens. Não vai ter um personagem que não vai ter. Vão utilizar builds de utilidade para o time. O que isso quer dizer? Se você estiver jogando com o Caçador, você vai utilizar itens que vão dar debuff no adversário, como o Exector para ajudar o seu time. Se você estiver jogando com um Assassino que tem mobilidade, Escudo Rúnico, esses outros itens que vão tirando proteção, tirando cadência e tudo mais. Porque isso vai ser a tônica da Season 5. Você dá debuff no adversário. E também o buffzinho na sua equipe, né. Com suporte. Pega o kill ali. Consegue descontar o Hattman em cima da Atena. O Muzenkab sozinho no meio de dois. Vem a ult do Vulcano. Não pega. Tomando muito dano. Consegue descontar o Obey. Pega o kill Vulcano para cima do Muzenkab. Então assim, você vai ver muito item. Por exemplo, Soberania sendo usada em Jungle, por exemplo. Você vai ver coisas desse tipo. Por quê? Porque o jogo está ficando tão frenético e ao mesmo tempo os personagens estão com tantos itens OP para poder utilizar e até mesmo habilidades dos personagens estão muito OP que, velho, não tem como. Você vai precisar ajudar o seu time de todas as formas possíveis. Não vai ser mais só você fazendo a sua build para o seu personagem, entendeu? Ah, vou fazer a build para o meu personagem aqui e ficou por isso mesmo. Não. Você vai ter que fazer uma build para ajudar o seu time durante a teamfight. Porque o que está definindo a partida não é aquele personagem que fica afidado e que rotaciona e pega os kills para o time e ajuda. Está definindo a teamfight. Se o seu time não consegue resistir naquela teamfight ali, seu time acaba perdendo. Então vai ter muita gente colocando defesa para ajudar o time em aura ali, na área. Vai ter muita gente fazendo debuff. Pega o kill Havana para cima do Osiris. Estão daivando aqui o Xinjiang. Quem vai pegar esse kill agora? Vai para cima dele o Erlan Chen. Está batendo nele debaixo da torre. Será que ele vai pegar esse kill? Pega o kill Erlan Chen debaixo da torre em cima do Xinjiang. Que loucura! Galera, não tem código por enquanto. Na hora que tiver, eu vou colocar para vocês. Achou do anúncio dos novos panteões? Eu achei legal. Narra o jogo e fala disso depois. Mas isso faz parte da narração, cara. A narração do NA lá não é exatamente sobre qualquer jogada. Não é jogada por jogada, entendeu? Eles comentam sobre outros aspectos também. Eu estou falando para vocês que na próxima temporada vai ser mais de utilidade para o pessoal fazer mais itens para ajudar o time. Porque é isso que está definindo. Essas teamfights estão definindo a partida. Meu modo preferido é o Conquista. Não, craquinho. Eu não aceito esse tipo de doação. Baphne é muito louco para cima da galera. O que ele está tentando fazer? Tem o Hatt montando também. Tomou o Taut. Vai tomar dano agora. O que aconteceu ali? Como que é os novos panteões? É o Voodoo e o Panteão Slavik. Não entendi o que aconteceu ali. Feliz aniversário. Vai ter o novo Panteão Vittar. Vai ter a Palma. Vai ter a Anitta. Mais um kill agora. Consegue pegar o kill ali para cima do Hattman. E o time da United vai jogando muito bem. O Panteão Vittar vai ter o Papanico com certeza. Fala logo com o comando aniversário para te desejar feliz aniversário. Eu depois vou fazer isso. Agora no momento não tem como fazer. Mas eu vou fazer. A diferença de Gold já está bem alta. 10 minutos de partida ali. 28k contra 25k. Como diz o Edoves aí. 3k de Gold. A equipe da United joga muito bem. Rotaciona muito bem. Para cima do Osiris agora. Não vai conseguir pegar esse kill. E se tiver Pabllo vai ser igual o Uler duas instâncias. Que loucura. Olha esse Chinchã está sozinho ali. Acabou perdendo o buff. Vai cair essa torre da solo a qualquer momento. Chinchã está com muita dificuldade para segurar ela. Olha esse Chinchã. Vai jogar ali para debaixo da torre. Tem que sair daí. O Elan Chen já recuperou o HP. Ele vai para cima. Vai voar. O Chinchã está no meio de dois. Brigando ali com o Osiris e o Chinchã. Botou o Osiris para correr. Quanto é mais ou menos o preço de uma skin aqui na sua loja da Twitch. Usando Meta Points. Na verdade não tem para vender não o Pãozinho. Você participa do sorteio. Eu sorteio skins. Entendeu? Semana que vem vai ter sorteio de skins. E aí Dark Champion vai mudar algumas coisas, cara. A gente tem que ver. Tem que testar um lava para ver como é que vai ser. Galera está falando para o Obey da F6. Será? Olha a teamfight. Fafni ultou. Está tomando bastante dano ali. O Havana tem que usar o teammate para sair. Fafni também apanhando muito. Está chegando o Erlan Chen por trás. Aqui vem o Benji. Ele ainda não tem o teammate. Ele ainda não tem o teammate. Mas Obey ainda está capaz de puxar o United fora daquele Gold Fury. Então eu uso o Meta Points para quê? Você usa o Meta Points para participar do sorteio. Você compra os tickets com os Meta Points, entendeu? Esses Meta Points você ganha lá na Twitch. Assistindo a live stream pela Twitch.tv.tv. Sirius. Sirius já pode ser preso agora para eles ir no vestido. Não. Sim, tem sorteio de skin para consoles também. Qual a sua proposta para campeão? Não faço a mínima ideia. Eu prefiro jogar na Jungle ou na... Se eu ganhar a skin, como vai ser para você me mandar? Eu vou mandar o código pelo chat da Twitch para você. E aí, será que vai ter uma teamfight aqui agora? Já começou ali o Erlan Chan. Está em cima do Fakni. Dá uma recuada. Enquanto isso, tem a Muzenkab batendo muito nesse Hatma. Vem a ult do Hatma também. Dá bastante dano na Muzenkab. Ele tem que dar uma recuada. Tem minion debaixo dessa dual lane aqui. Eles vão bater nessa torre. Está chegando o Havana. Vai pegar por trás o Hatma. Vai ficar com o kill Havana. Pega mais um kill a equipe. Da United. E a United é foda. Pega mais um kill a equipe da United. E agora para cima do Hatma. Tem uma teamfight rolando. Tem que sair dali a morga. Vem a ult do Vulcano. Pega o kill o Osiris em cima da morga. Ele está com pouco HP. Ele se recoloca. Consegue descontar o kill. Vai fazendo aqui a irinha dourada. A equipe da United consegue fazer a irinha dourada. A diferença de Gold já vai para a casa de 5K. E está indo muito bem a equipe da United. A gente perdeu ali a Morgan. A Morgan acabou sendo eliminada. Mas eles conseguiram fazer a irinha dourada. E mesmo nessa teamfight. Tendo dois personagens a menos. Eles conseguiram segurar ali de boa. E vão levar essa vantagem de Gold. Aí vai poder comprar item. Vai poder voltar para o jogo. Fazer uma rotação um pouco melhor. E não tem funcionado muito bem o Osiris. Esse Osiris na jungle. Não tem dado muito certo. A rotação dele é muito devagar. Ele não consegue chegar para ajudar o time. Ele fica mais aqui na solo. O Shin-chan vai ali. O Alan Chang está indo para cima dos ídios. Ele está ignorando o Shin-chan. Hatman no Beto Carreiro. Que isso. Galera, o código ainda não saiu, tá? Olha o Taut da Atena. Vai sumir o Hatman. Teve que usar o Egidio. Pega o Kill Atena para cima do Hatman. Vai fazer essa primeira torre aqui? Não. Está chegando a equipe da Obey para defender. Tem o Vulcano. Vai para cima. É obrigado a usar o Egidio. O Amuzenkabe. A ult do Vulcano. Ele consegue sair. Vem a ult da Atena. Ele está no meio da galera. Chegou o time dele para ajudar. Tem um Taut ali também. Tem o Osiris. Conseguiu stunar. Pega o Kill Fafnir para cima do Amuzenkabe. Continua. Pega o Kill Havana. O Osiris cai. Será que continua essa teamfight? Ele vai para cima do Fafnir. Deu slow. Está batendo bastante. E fica por isso a teamfight. Acho que dois por um valeu muito a pena, né? Eles perderam o Amuzenkabe. Mas eles levaram o Hatman. Eles levaram o Osiris. Tem aquela torre do meio ali para eles poderem bater. Está muito bem na partida da equipe da United. E do outro lado, o Obey tem tentado fazer alguma coisa. Mas está chegando muito lenta na rotação. O Osiris definitivamente não tem funcionado. Se eu não me engano, a gente viu o Osiris funcionar só na primeira rodada, né? Que foi contra Black Dragons, então não quer dizer muita coisa. Mas está realmente complicado de se jogar com o Osiris. Talvez se pegasse um personagem um pouco melhor, um Thor, que poderia ser um pouco mais rápido na rotação, faria mais sentido nessa jungle aí. O Osiris não está conseguindo contribuir. Qual sua aposta para o campeão? Eu estou torcendo para a United. Quero que os gordinhos vençam. Olha o Erlan Chen tancando ali a galera, ousado, fazendo o buff enquanto a galera bate nele. O Osiris está no meta, mas ninguém está sabendo aproveitar ele. O meta não existe, né? Vamos combinar. Se o meta existisse e todo mundo pegava o Osiris e vencia a partida com ele. Mas a galera tem que parar de picar personagens que não sabem jogar. Se os gordinhos ganharem, vão gastar tudo em x-tudo. Vai ser a festa do x-tudo. Olha o taunt da Atena para cima do Fafni, muito dano. Vem a ult do Vulcano, Fafni transforma em dragão. Será que ele vai continuar? Está tomando bastante dano, tem que sair dali. Enquanto isso, o Osiris joga a Tadoura, consegue stunar. Vai para cima, o Havana está tomando bastante dano. E a Satena brigando com esse Chin-Chun aqui? Chega ali o Erlan Chen agora. Continua uma teamfight aqui perto dele, na dourada. Vem o Osiris, consegue empurrar o Havana para debaixo da torre. Ele vai para cima da Muzenkab. Dá slow nele. Atadura, será que ele vai conseguir stunar? Vem o Fafni para cima da Muzenkab. Pega o Kill Hatman. Mas, enquanto isso, eles vão quebrar essa torre aqui do meio. A equipe da United forçou a solo lane. Fez o Chin-Chun voltar e essa torre do meio da equipe da Obey vai cair. Código novo para a galera. Quando tocar essa musiquinha, é código novo, tá? Código novo na tela, ativa aí e me diz o que você ganhou. Vamos ativar aqui, enquanto está rolando a partida, só para a galera ver mesmo. Não é porque a gente já usava. Resgatar. A, P, Y, C, 3, 0, 1, 2, 0, E, 9, 9, 7, 1, 2, 2, 3. Ê, balda de série, ó. Ó, que coisa. Ok. Pacote de voz do Ribot também. Voltamos para a partida. Ativem o código, ele está na tela. Funciona para PC, funciona para console. Enquanto isso, vai rolando uma porrada muito louca ali. A serinha dourada vai sendo feita. Chegou ali para contestar o Fafni. Tomou o taunt da pena. Aí o United faz a serinha dourada. Tem uma teamfight acontecendo aqui. O Xin Tian tomando porrada ali no meio da galera. Vai para cima de 3 o Erlan Chen. Não está nem aí para nada. Já fechou a malha mística. Amuleto do coração. E aquilo que eu falei, né? Você vê itens sendo carregados por vários personagens, né? Vários personagens estão carregando itens que podem ajudar o time. O Erlan Chen tem uma moreta do coração. A Atena está com a coroa. Então a gente vê muita coisa para ajudar o time sendo buildada. Olha o Hatteman. Vai cair. Quem vai pegar o kill? Ninguém por enquanto. Tem a ult do Vulcano. Pega o kill Vulcano ali. Kill do Muzan Krabi para cima do Hatteman. Tem uma teamfight rolando debaixo da torre. Vai cair a Atena. Está com pouco HP. Consegue pegar o kill Osiris para cima da Atena. Tem o Havana agora apanhando. Osiris em cima dele. Deu slow debaixo da torre. E o Erlan Chen está sozinho. Consegue sair. Tem o Havana. Na verdade era a Morgan. Ela vai ser stunada. Atadura em cima dela. Usou o Egidio. Conseguiu se defender. Será que ele consegue aplicar o slow? Slow na Morgan. Vai pegar mais um kill Osiris. Pega o kill Vulcano. Pela o KS em cima da Morgan. Mais um kill agora para o Bey. Consegue dar uma equilibrada na questão de kill aí, né? Mas a diferença de gold é muito grande. O Benji já usou as transformações e o ult, mas ele ainda está no nível 19. Ele ia levar o Obey todo dia. É o Prime. Olha o Prime. Ele tem dois níveis. O Benenny agora. Obey estava atrás do jogo. Mas ainda o Prime está ficando nisso. Esse Vulcan pick. Nós devemos fazer isso. Galera, o código está na tela para vocês. É só ativar, hein? O Prime já está na tela. O pior é a parte do jogo do Vulcan. É o início. Como pega código em partida? Eu acho que é barra. Como é que é, galera? Não sei. Taunt da Athena. Muito dano em cima do Osiris. Não tem como ele fugir agora. Pega o kill Athena em cima do Osiris. Fora de posição. É aquela coisa, né? A galera fora de posição. Dando mole para a equipe da United. A United... A United... A United... Quando tomam um kill assim... Não é por tanto vacilo. É porque o personagem ficou muito tempo na teamfight. Acabou perdendo bastante HP. Tem que tomar cuidado, Obey. Esses pick-offs que acontecem aí... Dão muito mole para a equipe adversária. Vai sendo feito o Gigante de Fogo. United faz novamente o Gigante de Fogo. Vai continuar agora essa teamfight aí... Para cima do Fafn. Tem que se transformar em dragão para sair. Não consegue pular. Pega o kill a Morgan para cima do Fafn. Fica realmente difícil para Obey agora defender. Essa lane do meio que vai ser forçada. Tem a solo lane ali também. Enquanto isso tem o Hattman puxando aqui. A do lane está voltando agora. Um Erlan Chan para defender. Vai enraizar. Não consegue. Cai a torre do meio. Eles vão forçar essa Fênix. São 4 contra 3. O Hattman tem que lutar para sair do Elan Chan. Pega o kill. O Muzengabe em cima do Shin-chan. Aqui na Fênix. Vai Daivar. Tem o Havana para cima do Vulcano. Vem a ult da Athena também. Quem vai ficar com o kill? Pega o kill alguém ali. O Vulcano vai saindo. Pega o kill Athena. Continua batendo. Tem o Osiris dando muito dano no Havana. Mas foi stunado. O Elan Chan pega o kill em cima do Hattman. Double kill da Athena. Eles podem vencer agora. Fechar a série. Eles vão batendo do Titã. Muito dano também para cima do Fafni. Tem que tomar cuidado ali o Fafni. Ele vai acabar morrendo. Tem o Titã. E pega o kill. A Morgan em cima do Fafni. Os gordinhos venceram. Eita, mano. Está louco. Ele ficou possuído. Galera, os gordinhos venceram. Eles arrebentaram. Melhor equipe até agora, né? A fora é? Foi a carnya? É. É.